Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é irmã Eliane, é Eliane do canal História de uma Bisa Nova. Você que está passando pela primeira vez, se inscreva, deixa um like, compartilhe essa oração com outra pessoa, comente. Deixa aí o seu comentário, eu vou gostar de ver um pedido de oração, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Vamos para mais um louvor, adoração, mais um culto, né? Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu daqui, você daí. Vamos adorar o Senhor com o 243 da APA. Nós abrimos este culto, em teu nome, oh Jesus Cristo. Ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, usaremos em tua face. Ó Cordeiro, ressuscitado, com doçura, se nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que num peito, um fogo lavra, que enxuga, também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida, pra tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos, que pureza, em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos, em todo o mundo. Abençoa, ó Deus Santo, abençoa o nosso canto. E dá vida aos moribundos, abençoa aos cordeirinhos. A família dos teus amados, como a ave, que no seu ninho, tem seus filhos, bem abrigados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 509. Quando Jordão passarmos unidos, e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, Se saudarem, se saudarem com o gozo profundo, ó, que gloriosa vista será, ó, grande Deus. Aleluia, Jesus. Tantos como a areia da praia, que gozo sentirá, todo salvo, pois verá. Tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra, nós veremos a terra prometida, aleluia, glória a Deus, ó, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo, verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, aleluia, louvado e engrandecido, seja o teu nome, Senhor, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Hoje é um dia que eu recebi uma notícia logo de manhã, que Deus recolheu uma das minhas meninas, né? Que era inscrita do canal, era minha amiga, minha irmã, a irmã Selie, de Birigui. É Birigui, não, como é? Capivari. Troquei aí os nomes. Gente, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, né? A gente fica triste, angustiado, mas a gente sabe que um dia todos nós vamos ser chamados, que sejamos chamados pelo nome. Eu tô fazendo aqui de tudo pra não chorar, pois eu fiquei bastante angustiada quando o filho dela, o Walter, né? Me trouxe a notícia, que recebeu a notícia de madrugada. É assim mesmo, né? Vamos continuar, para a unha glória do Senhor Jesus, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, passe o bálsamo da cura, sabe? Tirando toda a tristeza, toda a angústia aí do coração e da mente do Walter e também das irmãs da irmã Selie, de toda a família, né? E amigos. Glória a Deus. Eu quero ler o salmo, o salmo primeiro, né? A felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Número três e último, só até aqui. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujos frutos as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, seja esse varão, seja essa varoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Glória a Deus, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não faça parte daquilo que não condiz com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Se afaste, resista o mal e resista a tentação e ela fugirá de vós. Glória a Deus, hoje é dia dezesseis, segunda-feira, primeira oração da semana. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos, eu vou orar por todo aquele que está nesse momento com a dor. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, Jesus, eu te peço perdão pelos meus atos, palavras, pensamentos, o que tem ainda no meu peito, no meu coração, na minha mente, no meu viver, que não te agrada. Somos pecadores e aqui estou, rendida aos teus pés, me humilhando a ti, meu Senhor. O único digno de toda honra e toda glória, para te pedir perdão por todas as minhas falhas. E eu te peço nessa hora, rei dos reis e senhor dos senhores, médico dos médicos, que coloque a tua mão de poder, porque eu não sei, eu não posso, mas o Senhor sabe e pode. Nessa hora eu te peço, Jesus, essa pessoa, esse meu escrito, a minha escrita, que está aí do outro lado, essa pessoa que parou para ver essa oração e nunca assistiu esse canal, eu peço por ela também, Jesus, essa pessoa que está com a pressão alta, com a diabetes aí descontrolada, a tireoide descontrolada. Toma a direção dessa vida, passa o bálsamo da cura, Jesus, do fio de cabelo até a planta do pé, a pessoa que nesse momento se encontra com a dor de cabeça, com a dor de ouvido, de dente, dor de garganta, dor de estômago, dor abdominal, cólicas intestinais, um desconforto aí, meu Deus. Jesus, dor, meu Deus, no pescoço, no ombro, dor nos braços, dor no pulso aí, no punho, Jesus, querido, dor na coluna, tem hérnia de disco, ciático, que inflama, tem dor, meu Deus, aí nas pernas, nos joelhos, nos pés, dor nos quadris, dor numa perna que não cessa, não sara, é hoje que Jesus vai tocar. Toca, Jesus, Jesus, essa pessoa que sofre de fibromalgia, Jesus, essa pessoa que operou e está sentindo muita dor, um desconforto muito grande, não está conseguindo nem dormir. Dá o alívio, Jesus, toca nela, toca nele, curando e libertando dessa enfermidade. Eu te peço também, Jesus, querido, todo aquele que está sofrendo, aleluia, louvado seja Deus, com insônia, tem, meu Deus, enxaqueca, tem dor de cabeça, tem problemas sérios aí, meu Deus, por causa da depressão, síndrome do pânico, treme o corpo todo, aleluia, louvado seja Deus, tem mal-estar, amarga boca, tem ansiedade, eu repreendo todo o mal. Em teu nome, meu Jesus Cristo, arranca com a tua mão de poder essa doença, essa enfermidade chamada depressão. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito e de poder e glória, estamos começando a semana, então eu te peço, o teu filho, a tua filha, quem está, meu Deus, passando por grandes lutas em casa, contas atrasadas, as portas fechadas, já mandou currículo, já entregou pra tudo quanto foi lugar, já foi até chamada pra entrevista, mas nada, parece que tem uma pedra ali em cima da vida dela, que não vai nada pra frente. Senhor, meu Deus e meu Pai, tira essa pedra, essa pedra de tropeço, Jesus. Esse impedimento que impede dessa pessoa arrumar emprego, abre a porta, Jesus. Um bom emprego, Senhor, é o que eu te peço pra essa vida, que está prestando atenção nessa oração, que sentiu a tua presença agora. Ô Jesus querido, ela tá pedindo pelo filho, ela está pedindo pelo esposo, tá pedindo pela filha, tá pedindo pela nora. Jesus, toma a direção, aleluia, dessa vida, dessa família. Eu repreendo toda a fúria no meio dos casais e contenda, confusão, espírito da inveja, do adultério. Joga por terra, Jesus, toda a arrogância dessa pessoa, seja ele ou minha mulher. Eu repreendo todo o mal na vida dos casais. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa todas as nossas famílias, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a vida da Ivoneida, abençoa o Jorge, abençoa a minha vida. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma meus filhos nas tuas mãos, Senhor. Toma o Ricardo nas tuas mãos, Jesus. Dá livramento, meu filho. Senhor, ele tá ali trabalhando como motorista de ônibus, mas também tá fazendo o aplicativo, tá trabalhando pra ganhar mais uma renda. Toma a direção da vida do meu filho. Dá livramento a ele, Jesus. Cobre ele com teu sangue e o livra de todo o mal. Abençoa, Jesus, querido. Meu filho caçula, que também trabalha à noite. Toma nas tuas mãos a vida dele, a vida da esposa. Abençoa, Jesus, querido. Deus bendito, Deus de poder e glória, minha filha, meu gêmeo. Abençoa, Deus, querido, meus netos, meus bisnetos, minha família, toda minha mãe, toda minha parentela. Abençoa, Jesus, essa pessoa que orou comigo. Ô, Jesus, querido, eu não sei o que ela está pedindo, o que ela está precisando, mas o Senhor sabe. Toma a direção dessa vida, Jesus. Eu repreendo todo o mal da vida dela. Cobre ela com teu sangue, Jesus. Amém. Abençoa, Jesus, querido. Amém. Obrigado.